Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um Poké News. Vamos para as notícias de hoje. Mewtwo de armadura chegou ao Pokémon GO, eu já fiz a lista de counters, caso você não viu, só clicar no card. Uma coisa bem interessante antes de você batalhar contra o Mewtwo de armadura é a posição em que ele está. Bom, para quem ainda não percebeu, ele está num modo como se estivesse preso. Antes de você entrar no ginásio, você pode ver o Mewtwo aí como se estivesse preso com a sua armadura. E na hora que você entra para batalhar, ele abre os braços prontos para a batalha. Eu achei esse toque de animação bem legal e bem interessante. E muitos treinadores realmente gostaram, queria saber de vocês, o que vocês acharam. Recentemente, eu fiz um vídeo aqui no canal em relação ao update do PVP. Foi colocado algumas coisas novas, além de vários movesets. E também o modo de pausa, entre aspas. Na hora que você trocasse o Pokémon, o jogo ficava pausado. Pois é, não durou nem 24 horas e a Niantic voltou atrás. A comunidade ficou bem revoltada, já que muita gente estava utilizando esse pause para poder trocar o Pokémon antes de receber um golpe carregado. Por esse motivo, em menos de 24 horas, como eu acabei de dizer, a Niantic já removeu esse tipo de Ficture. Então voltou ao que era o normal. Você tem que trocar o Pokémon e você pode tomar uns danos enquanto você está escolhendo o Pokémon de troca. A pausa não tem data para voltar. Vamos ver o que ela faz em relação a isso. De qualquer forma, achei legal a resposta rápida da Niantic ao ver a reação da comunidade. Que o Pokémon foi criado no Japão, todo mundo sabe. Mas, além disso também, de vez em quando acontecem uns eventos especiais justamente para o pessoal que mora lá. E vai acontecer um onde a Chansen vai aparecer no Fotobomb. É você tirar uma foto do dia 22 ao dia 4 de agosto. A nossa querida gordinha vai aparecer ao você tirar uma foto lá para o pessoal de Fukushima, no Japão. É muito importante lembrar que esse evento está muito próximo do próximo GoFest. Fiquem ligados que eu vou trazer tudo aqui para vocês. Outra novidade também é o horário que vai ser o Entei amanhã, dia 14 de julho. Vai ser o mesmo horário que do outra vez, das 4 às 7 horas da noite. Não importa o local que você esteja. Parece que nem a gente que pensou aí, de repente, em trocar de horário. Mas acabou informando recentemente o horário oficial que foi o mesmo da outra vez. Então, não perca. Amanhã você vai ter 5 passes gratuitos, das 4 às 7 horas da noite, com a possibilidade de você encontrar o Entei Shine. Boa sorte para vocês. Bom, galera, são essas as notícias de hoje. Muito obrigado pelo seu gostei. Se inscreva no canal, me siga aqui nas redes sociais. Tamo junto. Um grande abraço para você. Até o próximo vídeo e tchau!